João, presta atenção, moeda, você vê ela brilhando ali, você pega ela no formato dela, ela fica invisível, ela desaparece, você faz assim, ela aparece. Eita, bicho! Faz assim, ela some, desaparece completamente. Fala aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem? Tudo bem. Estou com ele aqui de novo, porque eu gosto muito dele, assim. Gosto muito do João Guilherme. Eu me apaixonei pela sensação que ele me deu, entendeu? E daí eu trouxe ele novamente, porém com uma proposta nova pra vocês e pra mim. Pra quem não sabe, além de... Epidotizador é pra... Hipnólogo. 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 Além de hipnólogo, ele também é mágico, mágico, sei lá, é mágico, mágico, é mágico. Ele é mágico também, ele faz uma pá de loucura com a nossa mente, com o nosso subconsciente. E ele vai fazer umas mágicas aqui, pra mim, pra vocês. E é isso, então, espero que vocês gostem desse vídeo, viu? Pra primeira mágica, eu trouxe aqui um baralho. 52 cartas e eu tenho um segredo guardado aqui. Mas olha só, antes de a gente revelar isso, a gente vai deixar ele aqui o tempo todo e sem cortes agora. Fiquem de olho. O baralho aqui o tempo todo, um baralho que vocês enxergam e eu trouxe outro aqui que vocês não enxergam. Um baralho invisível. Ah, moleque. É, seguinte, João, eu vou tirar aqui o baralho, jogar a caixinha, eu vou embaralhar. Esse aqui é invisível, use a imaginação. Pega uma carta aqui, pra você representar os inscritos. Pega uma carta, isso. Olha você primeiro. Muito bem. Mostra pros inscritos. Não vou deixar ele ver. Não, fica tranquilo. Só olha você e decora essa carta. Decorou? Eu vou abrir as cartas aqui, coloca ela virada ao contrário das demais. Isso. Ao contrário. Tem uma carta ao contrário. Vocês decoraram, né? Vocês decoraram. Tem uma carta ao contrário aqui nesse baralho e a alma do baralho. A gente faz assim, pega o baralho real e pega o baralho imaginário e a gente junta os dois aqui agora. E aqui eu tenho agora apenas um baralho. Invisível. Não quero saber o que vai acontecer, velho. Invisível. Juntos. Pela primeira vez, Gui, fala qual que foi a carta que você escolheu. Eu sou péssimo com aqueles simbolozinhos do baralho, tá? Mas é sete de coração. Sete de coração. Corações. O baralho que estava aqui o tempo todo. Ele não tocou tudo, Paulo. Ele ficou aqui comigo preso aqui. E vamos tirar pela primeira vez o baralho. Eu vou deixar a caixinha tudo com muita calma. Vou abrir aqui pra vocês. E eu vou mostrar que neste baralho tinha apenas uma carta virada ao contrário. Apenas uma carta virada. E é isso. Pode puxar. Como assim, bicho? Pra câmera, que é exatamente a carta que você e os espectadores escolheram. Tá tirando, mano, Diogo. Segue. Mas o que? Uma carta imaginada dentro do baralho. Tipo, ele não mexeu mesmo, assim. Tava aqui. Tava até arranhando minha perna. Sem cortes. Vamos lá. Segunda mágica. Gui, escolhe uma carta. Primeiro, mostrar pra pessoas. As pessoas têm várias. E olha uma que você goste. Pode mostrar aqui. E olha uma que você goste. E... Tira. Só falta ele ter decorado o baralho. Não, imagina. Só qualquer uma mesmo. Melhor que isso. Você vai pegar, assina seu nome bem grande na carta. Tem gente que assina pequeno. Eu quero que você assine bem grande seu nome na carta. Me devolve a caneta. Isso. Mostra pro pessoal que tá assinado. Até meu coraçãozinho que eu faço pra vocês, minhas fostas. Ai, que fofo. Vamos fazer o seguinte, João Guilherme. Eu gosto de separar na metade pra mostrar bem pra onde entra a carta. Bem onde entra. Mais ou menos no meio, perdido. Vamos fazer o seguinte. Como você assina a sua carta, ela... Você vira o dono da carta. Quando você chama ela, ela vem. Quer ver? Sem embaralhar, sem fazer nada. Estala o dedo. Estala o dedo. Pode estar lá. E a carta realmente sobe pro topo do baralho. Tá vendo? A carta assinada pro topo do baralho. Exatamente a assinatura do João Guilherme. E a gente já acha a carta dele apenas com estala de dedo. Eu vou mostrar uma coisa mais interessante agora pra vocês. Quatro de espadas. Eu vou pegar. Eu quero que você segure assim na boca. Tá. Agora eu vou pegar uma carta diferente. Eu vou pegar esse dez. Vou pegar esse dez. E eu vou pegar. E eu vou dobrar também. E eu quero segurar a rã. Olha só. A gente só vai encostar as cartas. Fiquem de olho. Sem cortes. Não precisa. É só a gente tocar a mão. Três, dois, um. Já foi. Tira. E abre. E mostra. Que elas trocam. Ah, você tá me tirando, bro. De lugar. Elas trocam. De lugar. É só uma, velho. Aqui também. Exatamente com a assinatura do João Guilherme. É isso, cara. Bom, pessoal. Agora o Grande Piong vai me ensinar uma mágica. E assim, eu tenho uma proposta pra vocês. Enfim, ó. Se o vídeo bater cem mil likes, ele vai estar me ensinando aqui uma mágica dos bastidores. Sem vocês assistirem. E a gente vai postar brevemente o vídeo de eu fazer a mágica. E aí, a gente vai postar o vídeo de eu fazendo essa mágica pra vocês. Pra vocês ficarem de boca aberta. Porque eu também vou virar mágica. Eu também vou virar um truque de mestre aqui, entendeu? E daí, quem sabe, até ensinando vocês depois. Pra gente, pra nós virarmos uma sociedade mágica. Não é, Piong? Isso aí, sociedade. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like aí pra gente chegar em cem mil. Se não gostou, dá o seu like pra gente chegar em cem mil também. Inscreva aí no canal de João Guilherme com a UFC. Se você tá assistindo esse vídeo, é bem mais facinho. Mas se algum amiguinho só tá te mostrando, né? Vai lá no canal, chegando em casa. Ou vai no celular mesmo. Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. As nossas redes sociais vão estar aqui, ó. Aqui, por aqui, redes sociais. Mas eu pergunto, qual é o seu canal? PiongliTV. Piongli. É isso. É isso, pessoal. Tá isso. É isso.